Com a nova atualização 1.17 do Minecraft surgiram diversos mitos que as pessoas ficam espalhando por aí Por isso hoje eu preciso testar todos eles pra ver se eles realmente funcionam O Axolot, essa criaturinha aqui, é uma das responsáveis por criar vários mitos Um deles vocês viram na thumb do vídeo Fala galera, aqui é o Atos e hoje a gente vai testar os mitos da versão 1.17 do Minecraft Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Deixa o like pelos Axolotes, eles merecem muito like Primeiro mito é uma coisa que já existia na versão Bedrock e agora também existe na Java Que é, dá pra colocar lava em um caldeirão e esse caldeirão pode ser colocado embaixo da água Que não vai acontecer nada com a lava E sim, isso é verdade, se a gente tiver um caldeirão e colocar lava nele A lava fica dentro do caldeirão, coisa que antes não era possível Antes era só possível colocar água dentro do caldeirão Era essa a única coisa que dava pra fazer com o caldeirão, pelo menos na versão Java Só que agora a gente pode colocar um caldeirão embaixo da água Tipo no fundo desse rio e encher esse caldeirão de lava E mesmo a água estando em contato com a lava no caldeirão A lava não vira obsidian Se eu colocasse a lava aqui fora, ela ia virar obsidian Eu posso até fazer um portal do Nether Nossa galera, eu nunca tinha parado pra pensar nisso A gente pode fazer um portal do Nether assim embaixo da água Falando em água, e essa aí até a vaca vai se impressionar Agora é possível colocar água no Nether É vaca, água no Nether, dá pra colocar água no Nether Mas agora eu tenho que fazer esse portal funcionar Então vamos construir uma casinha ao redor dele Pra tirar a água de dentro do portal E eu vou acender ele Aí galera, vou me fechar aqui dentro E vamos começar a colocar blocos pra tirar toda essa água daqui Beleza, agora é só eu quebrar esses blocos E já vamos tá livre de água A maior parte dessa casinha não vai mais ter água Assim galera, perfeito Só colocar blocos aqui E eu vou acender esse portal Beleza, vamos entrar no Nether E tem um ser biológico Que é esse Licking Brilhante É tipo uma planta que cresce ao redor dos blocos Ele fica assim Se a gente tiver um Debug Stick Pra pegar o Debug Stick Abro o chat Escrevam Barra, give, arroba, s Debug Stick E ele veio parar na minha mão Se a gente clicar com esse Debug Stick no Licking Brilhante Ele tem várias opções E uma delas é a de água Se eu clicar na opção de água Vejam, apareceu água aqui no Nether E agora se eu quebrar esse Licking Brilhante A água corre por aí E até entrou em contato com a lava Vamos ver a água caindo nesse mar de lava Uau Então galera Finalmente tem um jeito de colocar água no Nether Ah não, eu preciso fazer isso mais vezes Vamos colocar mais desses por aqui E agora vamos transformar tudo isso aqui em água Assim Nossa Que genial Só que eu preciso quebrar essas plantinhas Pra água poder correr Pra liberar a água Uau Gostei galera Então esse mito realmente funciona Dá pra colocar água no Nether Fantástico Piglin O Piglin nunca viu água na vida dele Agora tá vendo água pela primeira vez Olha só que legal que é a água Caiu e sobreviveu a queda Cuidado Piglin Não, a água vai te levar pra lava Não Uh, ele não morre na lava galera Que beleza Pelo menos eu espero que não Falando em lava Agora existe um jeito de fazer lava infinita Sim, lava infinita Antigamente a gente só conseguia fazer fontes de água infinita Assim, se tira a água de um canto A água repõe e continua sempre sendo reposta Agora, usando um novo bloco Um bloco com nome muito engraçado O Espeleotema Ponte Agudo É possível fazer lava infinita Se eu tiver um caldeirão Em cima desse caldeirão Tiver um bloco normal E embaixo desse bloco normal Tiver um Espeleotema Ponte Agudo Em cima desse bloco Vamos colocar lava Eu só vou colocar essa proteção Pra lava não correr pros lados E aqui a gente deixa um balde com lava Vocês vão ver que a lava tá pingando E com o tempo Isso vai encher esse caldeirão Pode demorar um pouco Mas funciona O que eu gosto de fazer pra acelerar um pouco o processo É colocar mais caldeirões E aí a chance de algum deles se encher Aumenta muito Assim E vamos aumentar essa plataforma em cima Onde a gente vai colocar a lava Vamos encher tudo com baldes de lava Até não ter mais nenhuma lava correndo por aí Assim E quebrar isso aqui Beleza, beleza Tudo cheio de lava E claro, colocar os Espeleotemas Ponte Agudos Aqui embaixo Porque sem eles isso não funciona Beleza Agora é só esperar a lava ser criada Aí galera Encheu o primeiro caldeirão Esse aqui E aos poucos vai encher todos Então mais um mito que funciona Agora dá pra fazer lava infinita no Minecraft Só que demora, né Vai demorar uma eternidade Axolotes Quem não gosta de Axolotes? Vocês já devem ter visto aquela foto do Axolote super forte Mas será mesmo que ele é capaz de nos defender? Deixa eu mudar o meu modo de jogo para o modo sobrevivência Acho que as coisas vão ficar mais precisas assim Se eu der um peixe tropical pro Axolote comer Vamos ver Eu vou dar pra esse aqui Ele não pega Ele não quer Talvez o peixe tropical tem que estar no balde Então vamos pegar o peixe tropical no balde Vai Axolote Agora vai comer esse peixe tropical Aqui Olha só galera Saíram corações Vamos dar pra esse aqui também E eu acho que agora ele é meu amigo Vamos ver o outro O marrom Eu quero o marrom agora Vem cá Beleza E aí como todos esses Axolotes já são meus amigos Ah, tô morrendo afogado Vamos ver se eles nos defendem Se um zumbi vier nos atacar Aqui eu vou colocar um zumbi bem aqui E me ajudem Axolotes Ele tá vindo Me ajudem Deixa eu bater nele Talvez isso ajuda Não, eles não atacam o zumbi galera E se tivesse lá um animal da água Um guardião me atacando Olha só galera Os Axolotes atacam o guardião Vai Axolotes Ganhei do guardião Não, 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 não Não, o guardião não pode ganhar dos meus Axolotes São muitos Axolotes contra um único guardião Aê, ganharam Então os Axolotes não nos defendem contra zumbis e outras criaturas que andam na terra Mas contra criaturas da água eles são capazes de nos defender Como os guardiões E olha só, agora o zumbi virou um zumbi afogado E aí eles atacam o zumbi É, que interessante Então talvez até seja verdade Talvez os Axolotes realmente são fortes daquele jeito Alguém sabe como eu posso pular daqui e sobreviver? Um jeito de fazer isso é usar um balde de água Vamos ver Eu vou tentar pular bem ali na grama E colocar a água bem no momento Ah, não deu Como eu estava dizendo Eu vou pular daqui de cima E eu vou colocar a água bem no momento que eu cair no chão Vejam que beleza Consegui sobreviver sem tomar nenhum dano Tudo bem que na primeira eu errei Mas acontece O problema Deixa eu ver lá se o meu portal ainda está ativo O problema é que no Nether A gente não consegue fazer isso Vamos quebrar esses blocos E olha só que interessante A água não afeta meu portal Beleza Aqui no Nether Se a gente tentar fazer isso Eu vou mudar o meu modo de jogo Para o modo sobrevivência E vamos pular de um lugar alto Só aqui não vai dar Obviamente Porque tem lava embaixo Vamos tentar talvez daqui Ah, aqui Nessa Soul Sand Ali Se eu tentar fazer isso Não dá Porque a água não pode ser colocada no Nether Ai, ai, ai Estou queimando Deixa eu mudar aqui para o criativo Para eu me salvar Mas agora Na 1.17 A gente pode fazer isso Usando neve fofa E a neve fofa Pode ser colocada no Nether Então vamos pegar aqui Um balde de neve fofa E vamos achar uma localização Para eu pular Pode ser daqui Exatamente aqui Está perfeito Embaixo Só tem Aquilo lá Que é fogo E vai me atrapalhar Um pouco Talvez Talvez é melhor eu tirar esse fogo Daqui Para ele não atrapalhar Nosso experimento E vamos voltar lá para cima Será que a neve fofa Vai ser capaz De evitar De eu tomar dano Na minha queda Se vocês acham que sim Digam aí nos comentários Sim Atos Vai dar certo Se vocês acham que não Digam Não Atos Isso nunca vai funcionar Olha galera Eu acho que isso vai dar certo sim Vamos testar Em 3 E vejam que interessante Que eu estou com dois corações e meio E sobrevivi O único problema É que se eu me descuidar Eu morro congelado Porque se eu ficar em cima Do bloco de neve fofa Eu começo a congelar E galera Agora eu estava pensando de novo Nos axolotes Ai 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 O cara está vindo me atacar Não Deixa eu sair daqui Ai Ele está vindo Não Eu estava pensando nos axolotes Se eu chegar em uma bigorna E renomear uma etiqueta Para Traço Jeb Eu acho que é assim E pegar isso aqui E colocar em uma ovelha Esse nome Traço Jeb Não deu certo Então eu acho que é o contrário Acho que é Jeb Traço Vamos testar Jeb Traço E renomear a ovelha Para Jeb Traço Ela fica mudando de cor Infinitamente Mas será que se a gente fizer isso Com o axolote Ele vai também ficar mudando de cor Como uma ovelha Porque os axolotes São criaturas Que tem várias cores disponíveis Aqui nesse lago Eu tinha vários axolotes E eles sumiram Só sobrou um E dois Pequenos Quem foi o responsável Por aniquilar meus axolotes Bom Vou ter que pegar novos Aqui no meu inventário E colocar eles aqui Vamos testar Renomear esse cara aqui Para Jeb Traço E não Ele não fica mudando de cor Como eu pensei que ia ser Não galera Eu achei que dessa vez Isso ia funcionar Vamos só testar Fora da água Para ter certeza Jeb Traço E nada acontece Não E será que é possível Pintar cabras? Porque as ovelhas A gente pode pintar elas De laranja De amarelo De verde limão De vermelho De azul claro Cinza está muito feio Vamos trocar De roxo De ciano Dá para pintar as ovelhas De qualquer cor do jogo Mas e as cabras? Será que a gente vai conseguir Pintar cabras? Vamos testar Vamos virar laranja cabra E aí O que tu acha? Não dá Não dá Não consigo pintar cabra Nem de amarelo Nem consigo pintar de verde Nem de vermelho Não dá Pô Minecraft Adiciona um jeito de pintar cabras Isso vai ser muito legal E beleza galera Esses foram os mitos Desmistificados Da versão 1.17 Do Minecraft Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que está aparecendo Embaixo E me apoia Para eu continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham Figurinhas personalizadas Para usarem nos comentários Assista o vídeo Que está aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui